a paz do Senhor meus queridos e amados irmãos estamos aqui é diretamente aqui no sul da Bahia é no posto Boenda vou meditar um pouquinho aqui na bíblia né a bíblia sagrada vamos para o livro de Êxodo livro de Êxodo procurar um capítulo aqui estou procurando aqui viu galera Pronto capítulo 4 capítulo 4 aqui vamos para o versículo 18 que diz assim Moisés volta para o Egito que diz assim depois não olhou 5 né aqui é o restante do 4 que diz assim então foi-se Moisés e voltou para Getro seu sogro e disse-lhe eu irei agora e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vive disse pois Getro a Moisés vai em paz que Getro era o sogro de Moisés né disse-lhe também o Senhor a Moisés em Midian em Midian vai e volta para o Egito porque todos os que buscavam a tua alma morreram aí está vendo como é essa coisa e Moisés estava com medo do povo né e Deus fez milagres e maravilha na vida dele então vamos completar aqui né o resto do versículo e tomou pois Moisés a sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tomou e tornou a terra do Egito e Moisés tornou tomou a vara de Deus na sua mão e disse o Senhor a Moisés quando voltares ao Egito atenta que faças diante de faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo então dirás a faraó assim diz o Senhor Israel é meu filho meu primogênito e eu te tenho dito deixa aí o meu filho para que me sirva mas tu recusaste te deixá-lo ir e eis que eu matarei a teu filho e o teu primogênito e aconteceu no caminho numa estalagem que o Senhor o entrou e o quis matar então Zipora Zipora tomou uma pedra aguda e circuncidou o pepúrcio do seu filho e lançou a seus pés e disse certamente mim és um esposo sanguinário e desviou e desviou-se dele então ele disse esposo sanguinário por causa da circunzição disse também o Senhor Arão vai ao encontro de Mosé ao deserto e ele foi encontrou no monte de Deus e o beijou e denunciou Mosé e Arão todas as palavras do Senhor que enviará enviara e todos os sinais que ele mandara então foram Mosé e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel e Arão falou todas as palavras que o Senhor falava a Mosé e fez os sinais perante os olhos do povo e o povo creu e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição e inclinaram-se e adoraram amém esse foi o versículo do capítulo 4 agora tem o capítulo 5 que diz assim tem como título Mosé e Arão fala a faraó é 5 versículos para vocês entenderem aqui 5 versículos que tem no capítulo 5 aí depois vem faraó aflige o israelita aí nesse tem nesse se tem 19 versículos aí depois vem o israelita queixa-se de Moisés e Arão aí se tem é 19 tem 4 depois vem o capítulo 5 mas vamos aqui para entender né a mensagem completa que diz assim Moisés e Arão falam a faraó é versículo capítulo 5 versículo 1 e depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó assim diz o senhor Deus de Israel deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto versículo 2 mas faraó disse quem é o senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel Israel não conheço o senhor nem tem nem tampouco deixarei Israel olha como faraó era né e eles disseram o Deus dos hebreus nos encontrou portanto deixai-nos agora aí caminho de três dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao senhor e ele não venha sobre nós com peste e lença ou com espada versículo 4 então disse-lhe o rei do Egito Moisés e Arão porque fazei cessar o povo das suas obras e de a vossa carga versículo 5 e disse também faraó eis que o povo da terra já é muito e vós os fazeis abadonar as suas cargas esse é o versículo 5 do capítulo 5 agora vamos versículo 6 que diz assim faraó afrige o israelita versículo 6 portanto Deus ordenou faraó naquele mesmo dia a os exortores do povo e a os seus oficiais dizendo daqui em diante não temais não temei não daqui em diante não tornei a dar palha ao povo para fazer tijolo como como fizeste ontem ontem a e anteontem vão eles mesmo e escolham palha para si versículo 8 e lhe lhes importai e lhes imporei é e lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem nada diminuireis dela porque eles estão ansiosos por isso clama dizendo vamos sacrificamos ao nosso Deus versículo 9 agravarse agravarse o serviço sobre estes homens para que se cumpre nele e não confie em palavras de mentira versículo 10 então saíram os exaustores do povo e seus oficiais e falaram ao povo dizendo assim disse faraó eu não vou vos darei palha e de vós mesmo e tomai vós palha de onde achardes porque nada se diminuirá de vosso serviço então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e colheram rastróio em lugar da palha versículo treze e os exaustores os apartavam dizendo acabai vossa obra e a tarefa de cada dia como quando havia palha ele estava tinha que procurar porque o rei disse que não dava mais né e foram açoitados versículo 14 e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel que os exaltores de faraó tinha posto sobre ele dizendo esta este porque não acabaste vossa tarefa ontem e hoje fazendo tijolo como antes versículo 15 pelo que foram-se os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a faraó dizendo porque faz assim a tua servo palha não se dá a teu servo para não palha não se dá a teu servo e nos dizem fazeis tijolos e eis que teus servos são açoitados porém o teu povo tem a culpa mas ele disse vós sois ansiosos vós sois ansiosos por isso dizeis vamos sacrifiquemos ao senhor e depois agora trabalhai palha porém não se vos dará contudo darei a conta dos tijolos versículo 19 então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em viraram-se em aflição porquanto se dizia nada diminuirei de vossos tijolos tijolos da tarefa dos dias no seu dia agora a hora malvado né os israelitas queixam-se de Mosé e Arão vamos ver isso os israelitas se queixam-se de Mosé e Arão por quê é no capítulo 20 assim e encontraram a Mosé e Arão que estava de fronte dele quando saíram de Faraó e disseram-lhe o Senhor atente sobre vós e julgue isso porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos dando-lhe a espada na mão para nos matar então tornou Mosé ao Senhor e disse Senhor Senhor por clave por cuve fizeste mal a este povo Faraó né porque me enviaste Faraó perguntando ou Mosé perguntando porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome ele maltratou a este povo e de nenhum uma sorte livraste o teu povo aí já foi Mosé falando aqui no capítulo 22 então tornou Mosé ao Senhor e disse Senhor por coave é coave fizeste mal a este povo porque me enviaste que versículo 23 porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo aqui capítulo 6 versículo 1 que diz então disse o Senhor a Mosé agora verás o que hei de fazer Faraó porque por mão poderosa os deixará ir sim por uma mão poderosa os lançará de sua terra que é no capítulo 6 que já diz assim muito bom essa passagem Deus promete livrar os israelita olha falou mais Deus a Mosé e disse eu sou o Senhor tá vendo ele disse eu sou quem manda todas as coisas não é diferente de hoje não quando a pessoa quer fazer qualquer coisa que não pertence que vai de encontro a palavra de Deus Deus fala assim Deus fala assim falou mais Deus a Mosé naquele tempo e disse eu sou o Senhor aí versículo 3 aí foi no 2 no versículo 3 já dia assim e eu apararei a Abraão e a Isaac e a Jacó como o Deus todo poderoso mas pelo meu nome o Senhor o Senhor não lhe foi preferitamente perfeitamente conhecido versículo 4 e também estabelecerei o meu conserto com eles para 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 dar-lhe as terras de Canaã a terra de suas pelegrinações na qual foram pelegrinos versículo 5 e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel aos quais os egípcios escravizam e me lembrei do meu conserto versículo 6 portanto dize aos filhos de Israel eu sou o Senhor e vós tirei tirarei de debê debaixo das cargas dos egípcios vos livarei da sua servidão e vos resgatei com braço estendido e com juízo grandes versículo 7 e eu vos tornarei por meu povo e serei vosso Deus e saberei e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios versículo 8 e eu vos levarei a terra e a cerca da qual levantarei minha mão que adoria a Abraão e a Isaac e a Jacó e vos já darei poerança eu o Senhor versículo 9 disse modo falou deste modo falou Moisés aos filhos de Israel mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão falou mas o Senhor a Moisés dizendo entra e fala faraó rei do Egito que deixa aí os filhos de Israel da sua terra Moisés porém falou perante o Senhor dizendo eis que os filhos de Israel me não tem ouvido como pois me ouvirá faraó também eu sou um circunciso de lábios todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamentos para os filhos de Israel e para faraó rei do Egito para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito glórias a Deus está vendo meus queridos e amados irmãos esta é a palavra bíblica um livro de êxito que comenta tudo isso né mas quando Deus quer ele manda e ele faz ele diz eu sou Senhor e sem mim não há salvador glórias a Deus então meus queridos essa é a palavra bíblica diariamente que a gente lê né aqui e Deus abençoando cada dia mais em nome do Senhor Jesus se gostou do vídeo dê aquele likezinho aquele joinha ok meus queridos e amados irmãos um forte abraço Deus abençoe a todos estamos juntos aí misturados né não é diferente desse povo agora que tem aí no poder né mas quer os seus bambambam tá verdade não é assim tem que ter o primeiro no criador dos céus e da terra o mar e tudo quanto nele há amém meus queridos valeu forte abraço Deus abençoe